Oi, Gwen, como é que você tá? Ai, eu tô ótima, né? Você viu um Sonic por aí? Peraí, olha o Sonic ali, peraí, vamos espionar ele, o que ele tá fazendo? Que estranho, parece que ele tá tão fechado. Venha cá, minha linda árvore, cara de pau. Que isso, ele tá beijando? Ele tá beijando a árvore. Que estranho, quem faz isso pra gente louca, né? Eu acho que ele deve tá carente, Gwen, ele deve tá querendo uma namoradinha pra ele beijar. Ai, olha só. Olha só, agora que eu beijei a minha árvore, eu vou beijar o cacto, uhuuu. Doito, doito. Que cara maluco, esse tal desse Sonic. Ali. Ele vai se espetar, olha aquilo. Ah, minha boca, minha boca foi pinicada. Eu vou acabar com todos vocês, sai da minha frente. Sonic, para com isso, Sonic, eu não vou deixar você bater nas pessoas. Ah, não, Homem-Aranha. Ah, gatinha. Oi, loirinha. Ah, sou eu. É você com a tiara rosa. Ah, qual é o Homem-Aranha? E eu sou o Homem-Aranha. A gente tá aqui pra te ajudar a arrumar alguma namorada pra você, cara. Hum, namorada? Homem-Aranha, se você parar de... Se você continuar no meu caminho, eu vou te botar dentro dessa lata de correio e te fazer te enviar por Alasca. Se você fizer isso, você nunca vai conseguir arrumar uma namorada. Mas peraí, Sonic, por que você tá com uma cara de mal, musculoso e cheio de sangue? Porque não é sangue, é suco de framboesa, porque eu estava beijando uma gatinha. Vou pegar esse carro e vou embora. Ninguém vai me ajudar. Meu Deus, vem se atrasar aí. Vamos atrás dele, vem. Vamos. Gwen, a gente vai ter que arrumar alguma forma de ir atrás do Sonic. Ele não pode fugir assim. Sim, vem, vem. Vamos atrás dele. Pega seu carro aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Ué, por que poder? Sobe aí. Ué. Bora. Cadê você, Gwen? Vem, vem, vem no Honda. Eu achei que seu carro era um avarelo. A gente vai ter que procurar aqui o Sonic. Lola. Ah, ele tá logo ali, ó. Preciso encontrar outra namorada. Meu pai. Gwen, eu acho que ele não tá bem. Alguma coisa de errado aconteceu com ele. Eu tava estranho mesmo. A gente precisa ajudar ele. Tem alguma coisa... Que doido. Eu acho que eu posso apresentar uma amiga minha. Ele sofreu um acidente. Alguém me ajuda. Meu Deus, eu tenho que pegar ele e levar no hospital. Alguém me ajuda. Gwen, Gwen, vem me dar um beijinho. Eu preciso de um beijinho pra ser curado. Ih, meu Deus. Cala a boca, seu talarico. Sobe aqui, Gwen. A gente vai ter que levar ele pro hospital. Ele tá passando muito mal. Isso, mas ele não tá batendo bem da cachorra, né? Meu, que nojo. Ele tá peidando no carro. Isso, meu Deus. Isso, meu Deus. Ai, homem-aranha. Calma aí, cara. Eu tô aprendendo a dirigir ainda. Eu tô vendo. Você dirige pior que minha avó. Faz parte, cara. Fica de boa. A gente tá quase chegando aqui no hospital. O hospital é logo ali na frente. Ai, caramba. Vai ficar tudo bem, Sonic. Relaxa. Eu não irei aguentar. Eu vou esperar. Eu vou ter que pular. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estamos chegando já. Estamos chegando aqui, ó. Ai, que cacilda. Ele tá maluco. Calma, calma, calma. Caraca, esse Sonic é muito doidinho, Gwen. Eu estou doido pra beijar a Gwen. O quê? Calma a boca, cara. Não, não. A gente vai ter que dar uma vacina nele pra ele voltar ao normal. Ele só fala com você com coisa. Aqui, ó. Vamos, 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 Gwen. Vamos, Gwen. Estamos chegando. Vou ter que entrar no hospital aqui. Ah, me esqueceu aqui. Pega ele, pega ele. Eu não vou chegar por aqui. Uhul. Ah. O que é isso? Ele simplesmente subiu. Vamos lá. Melhorou, será? Será que ele melhorou? Alguém me pega e leva... Bora, 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 bora. Socorro. Esse cara tá muito estranho. Ele tá dando em cima. O que é esse? Eu não faço ideia. Parece que teve algum trovão aqui. Não, trovão. O trovão do Sonic.exe. Eu vou engolir todos vocês. Caramba, não pode ser. Vou deixar ele aqui nessa maca. Vamos ver se ele vai melhorar. A maca é mágica. Oxi, tem. Coloca ele aí. Oxi, ele grudou em mim. Eu vou demorar você. Olha aí. Ele sumiu. Ai, assim a gente não vai conseguir ajudar ele. Procura ele por aí que eu procure ele por aqui. O que é isso? A gente morre. Olha. Vou procurar por aqui. Você procura por aí, então. Tá. Sonic. 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 Sonic, cadê você, Sonic? Ah, gente. Você tá aqui. Oi, Gwen. Sonic, cadê você? Você tá bem? Enfim, a sós, Gwen. Blá, 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 blá. Você tá bem? Olha só, você não pode mais fazer isso. Ei, o que é isso? Você tá louco. Ah, não. Você não tá bem. A gente precisa fazer alguma coisa. Para, Sonic. Para, cara. Toma, você sai daqui. Ai, não. Sai daqui, Gwen. Sai, Gwen. Toma. Toma, Gabi. Toma aqui. Eu vou beijar ela. Volta aqui, Gwen. Sai, Gwen. Sai daqui, Gwen. Eu vou te demorar. Sai. Volta aqui, treinário. Eu vou te demorar, Gwen. Eu vou te pegar, Sonic. Eu vou te pegar, Sonic. Gwen, corre, Gwen. Vamos, vamos, vamos. Para de se... Correr em círculos. Vai, sai do hospital. Você não acha. Uhul. Ai, meu Deus do céu. Volta aqui, seu maluco. Volta aqui, Gwen. Nunca que você vai me pegar. Toma, Gwen. Toma. Toma. Eu vou demorar vocês. Eu vou demorar essa garota. Se você ficar caro. Essa loirinha. Volta aqui, loirinha. Eu vou fugir de vocês. Eu vou demorar. Eu vou demorar ela. Volta aqui, Sonic. Vou demorar ela. Volta aqui, Gwen. Eu vou destruir ele agora. Eu vou destruir ele agora. Eu vou te papar, Gwen. Eu vou te papar, Gwen. Eu vou te papar, Gwen. Olha. Isso. Peguei esse desgranhento. Pronto, Gwen. Agora a gente vai ter que se vingar desse salafrário. Sim, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Ele não pode ficar solto pela cidade tentando beijar as mulheres. Que horror. A gente pode levar ele para um passeio de moto. Não, não. Muito bom, muito bom. Será que a gente tem alguma moto aqui? Uou. Aqui, eu achei moto. Vamos embora. Aqui, ó. Não, 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 não. Não deixe a mulher para trás. Vamos, Gwen. Eu sou mais cavaleiro que você, sabia? Vem, Gwen. Sobe na garupa, então, para a gente fazer uma torturinha nesse salafrário. Então, vamos. Ele precisa ir para a cadeia. É o lugar dele. Não. Sim. Mas antes disso, vamos dar a lição dele. Não, 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 não. Ele tem medo de altura. Ele tem medo de altura. Não, 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 não. Não, não, não. Estou a minha altura. Não. Tchau, trouxa. Não. Eu vou demorar você, aranha. Prontinho, agora vou te jogar daqui. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não, 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 não. Não vai dar tempo, não. Agora a gente virou cianês. Gente, vai deixando o seu joinha, porque agora o Sonic.exe foi vingado. Até a próxima e tchau. Não, 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 não. Pera aí. Calma aí. Você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco. E agora bora voltar para esse vídeo louco.